Esse grupo de jogadores do Botafogo deixa o seu vencedor à noite de 3 minutos. Boa noite a todos. Eu penso que deixa uma mensagem de bastante esperança, uma mensagem bastante positiva. Vou explicar porquê. Ontem nós tivemos uma equipe que tem tradição em seriedade do Campeonato Brasileiro. Uma equipe do meu estado, que é a Santa Catarina do Filho, uma equipe que eu comandei. E essa equipe comemorou a permanência. Tivemos equipes como Criciúma, que foram rebaixadas. Tivemos equipe como Vila Nova, que por dois anos seguidos, em 2017 e 2018, brigou pelo acesso. Até as outras rodadas, que foi rebaixada. Tivemos o Criciúma, que foi um campeão de série B e de série C, que por várias vezes lutou C&A. Criciúma foi rebaixada. E nós, até algumas rodadas atrás, brigamos pelo acesso. Os confrontos diretos aqui no Santa Cruz foram muito decisivos contra a nossa equipe. Nós não conseguimos somar uma pontuação que nos levasse a brigar até o final. Poderíamos ter até conseguido o objetivo do acesso. Mas penso que é um ano positivo. O Botafogo, mais uma vez, vai disputar a série A1 do Campeonato Paulista. Está garantido na série B do Campeonato Brasileiro ano que vem. O Botafogo vem melhorando a estrutura, vem melhorando em termos de elenco. E se for feito alguns ajustes, eu tenho certeza que vai ser um ano melhor do que foi esse ano 2019. Então, quero agradecer aqui, nessa outra entrevista aqui na sala de imprensa do Santa Cruz, em jogo, quero agradecer o carinho do torcedor aqui, o profissionalismo de todos, e dizer que o torcedor do Botafogo é o maior parceiro. A razão de existir do Botafogo é o seu torcedor. Então, o torcedor tem que voltar, que vem do Santa Cruz, com mais força, com mais esperança, porque é o torcedor que vai fazer com que o Botafogo chegue ao tão sonhado da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. É a força do seu torcedor, que em todos os momentos acreditou, que veio aqui, que incentivou, que criticou. Teve algumas situações desagradáveis, mas é parte da minoria, alguns que são mais educados mesmo, mas a grande maioria aqui do mundo de Ribeirão Preto recebeu muito bem, muito bem tratado, procurou dar maior apoio, e tenho certeza que se a diretoria do clube receber o apoio necessário, se as forças se unirem, a imprensa, a cidade em torno do clube aqui, e também o comercial, para que o comercial consiga o acesso onde vem. Desculpa que todo empreendedorista aqui do Botafogo está falando comercial, estava vendo uma foto aqui que tem do Corpo de Fogo aqui, que espetáculo bonito que vai ser, porque o crescimento de um faz com que o outro também se organize, cresce, cresce também, acontece isso só em Santa Catarina, com a Bahia Figueirense, o crescimento de um fez com que o outro não se acomodasse, tem que ser importante, e tenho a convicção que se esse trabalho for espaldado, ele vai colher frutos futuros. Mas João, você, pode ser só uma impressão, mas, na minha interpretação, você está falando de uma despedida, você está se despedindo do Botafogo, de repente você já tornou a sua decisão, mas por sua própria habilidade, talvez o senhor não queira permanecer aqui no ano que vem. resta-lhe uma questão que não estava promulgando só, mas no jogo, mais de uma vez, o Botafogo dominou, o Botafogo teve mais posse, o Botafogo teve mais oportunidades, criou mais, e de novo o Botafogo não consegue marcar um gol. E sobretudo em uma atmosfera muito negativa, eu falo para vocês aqui, falei ontem e quero repetir, talvez não tenha sido enfático, é desproporcional, é uma situação desproporcional que está acontecendo. Porque independente de Emerson Maria, de Málon Freitas, de Dalei, o Botafogo, a razão de desistir o Botafogo é o seu torcedor, e não se vê isso, de ser a culpada do começo ao final do jogo, a equipe jogou bem, isso aí vem acontecendo em alguns jogos para cá. Mesmo quando a gente estava brigando, vou falar aqui, não é um desabafo não, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito equilibrada, nós estávamos ganhando de 3x0 da Ponte Preta, de 3x0 da Ponte Preta, nós tomamos o gol de empate, e já veio uma crítica totalmente regionativa. Que culpa tem o rei do Bento, da Ponte Preta, estava 3x0 para nós, e que jogamos, futebol que, de primeira qualidade, teve um lance aqui que, talvez tenha sido uma das últimas, uma das únicas vezes que eu tenho olhado para trás, para encarar o torcedor que estava no cachê, de uma ignorância tremenda. O Lucas Rios, ele bateu a cabeça, ele sofreu um corte, passando em campo, e veio um xingamento para o treinador que culpa teve, foi um acidente de trabalho. Então, nessa atmosfera, para qualquer jogador, para qualquer treinador, é difícil, porque nós vamos encarar adversários muito difíceis, muito difíceis. Volta foi para encarar adversários muito difíceis, ano que vem, a estreia é contra o Corinthians, e depois você joga contra a Ponte Preta aqui, e depois você joga contra a Meia Sol, e sabe? Então, é um jogo difícil. E todo adversário que vem aqui no Santa Cruz, todo adversário que vem aqui no Santa Cruz, como vocês viram hoje, e com todo respeito ao Marcelo Samuska, parabéns a ele pela conquista da Copa Verde, o Cuiabá veio com todos os jogadores atrás, inclusive seu centroavante atrás, atrás, jogando no contra-ataque. E nós criamos, pelo menos, eu estava vendo ali um site de estatística, pelo menos cinco grandes oportunidades de fazer o gol. Então, a equipe jogando, se dedicando, teve jogadores aqui que, eu posso falar, porque se o jogador falar, às vezes o senhor falou, desculpa, o meu livro estava com problema de garganta, por isso que o meu livro saiu, o livro não aguentava mais, o livro pediu para sair, o Nath, o senhor era o outro jogador, estava com problema de garganta, jogou até o final, o Mara Feita sumiu os 10, tomou uma pancada fortíssima no primeiro tempo, e ficou até o final. Os jogadores estão correndo, estão tentando, de uma maneira ou de outra, honrar a camisa do Botafogo. Mas, às vezes, o resultado não é vinho. E nós fomos muito infelizes aqui no Santa Cruz. Muito infelizes. Porque nós jogamos bem, e ninguém vai me calar, ninguém vai fazer aqui, vai mudar a minha opinião. Quando a equipe não jogou bem, e vocês acompanham aqui direto, eu falei para vocês, no Serra Dourada, nós ganhamos 2x0, e eu falei, o jogo de hoje foi melhor do jogo de Serra Dourada. que nós soframos 22 finalizações do adversário. Quanto o Guarani, que nós ganhamos 2x0, o Guarani teve uma bola na trave, teve chance de fazer gol, e eu ganhamos 2x0. Então, hoje aqui, nós fizemos o primeiro sem resultado, mas o resultado não está vindo, por incompetência nossa. Por incompetência, no momento de finalizar, um pouquinho de tranquilidade, para meter a bola para dentro, e ansiedade, às vezes. A ansiedade, o torcedor, o jogador do Botafogo, ele está louco para fazer um jogo, para comemorar com o seu torcedor, está louco. Mas o torcedor tem que ser um parceiro também. E eu não estou falando aqui, da maioria, eu estou falando da minoria. Que, às vezes, tem o prazer de vir para casa, e ficar xingando um atleta, um treinador, o jogo todo, é de uma ignorância tremenda. O Botafogo é razão, de existir do seu torcedor. E ele precisa do apoio do seu torcedor, da comunidade de Belo Preto, para ele atingir o objetivo. Sozinho, não vai conseguir atingir o objetivo. Em alguns jogos aqui, em alguns jogos aqui em Belo Preto, em jogos decisivos, se o estádio tivesse notado, o anel todo tomado, o torcedor fazendo pressão na vitória, fazendo pressão no adversário, você pode ter certeza que, de repente, o resultado poderia ser outro. Poderiam ser outro. Então, não estou fazendo crítica aqui ao torcedor, não. Estou fazendo em nenhum momento. Estou exemplificando. Porque, nenhuma agremiação, ela consegue um objetivo sozinho. Precisa ver um apoio da federação, um apoio da comunidade. O Botafogo, ele tem uma condição fantástica, fantástica. Que hoje, ele paga os seus salários de guias, tem plano de ampliação aqui do campo suplementar, de conseguir mais espaço. A outra parte do estado ali é belíssima. Pô, os planos que o Botafogo tem aqui, para o clube, que a Bíblia TV tem, é fantástico. Mas é preciso, e volto a dizer para vocês, eu não quero mais ajudar ninguém aqui. Não houve nenhuma conversa de permanência. A minha decisão, como você falou, já está tomada. A minha decisão pessoal está tomada. Mas não teve nenhuma conversa, não teve nada. O que saiu ali, o que saiu ali, é de safadeza. Não teve nada. Não teve nada acusando um profissional que está trabalhando muito duro aqui pelo Botafogo. Não teve nada. Não teve nenhum tipo de acerto. E, para poder, não teve nada. Porque eu me comprometi a fazer os jogos, e depois dos jogos conversar. Depois dos jogos conversar. Não teve nada. Não teve nada. E a equipe do Botafogo aqui, na sua direção, ela está me dando todo o respaldo justamente para os jogadores. A gente poderia largar a competição. Vários jogadores aqui poderiam para não jogar, inventar lesão, tomar cartão. E não está acontecendo isso aí. A gente está chegando com o Beleco, praticamente todo inteiro. As opções que eu tive hoje, para o Leandro Amaro e para o Vinícius Peitas, para dar uma continuidade, para dar jogo para eles também, para poder, para jogar, que eles estão sempre grandes profissionais. E volta que ato ficaram. Não preciso mais ajudar ninguém. Não preciso mais ajudar ninguém. Mas as pessoas que estão trabalhando com seriedade aqui pelo Botafogo, elas precisam ter mais resposta. Porque assim, cansa. Daqui a pouco cansa. E eu tenho exemplos, e eu tenho exemplos aqui, de pessoas que trabalharam pelo clube, segundo o Leandro Martínez e o Juivinho. Ele pegou uma equipe sem divisão, sem divisão, que estava na segunda divisão de Santa Catarina. Os senhores não sabem, mas o Juivinho chegou, estava na segunda divisão de Santa Catarina, e isso não faz cinco anos atrás. Ele colocou na C&A do Campeonato Brasileiro, e foi acusado de ladrão, que ele estava roubando o clube. O que aconteceu? Ele saiu. Saiu a marcurada do clube, e onde é que o Juivinho voltou? Então, dêem respaldo a umas pessoas que querem trabalhar com seriedade, dependendo de treinador e de jogador. Porque essas pessoas, elas querem ver o Botafogo, e o torcedor precisa se unir em todas essas pessoas para fazer o Botafogo cada vez maior. O Emerson, eu entendi que você, então, não segue mais no Botafogo para a próxima temporada, porque você colocou uma decisão do Sur. Existe uma atmosfera no Botafogo, principalmente com a relação do Botafogo S.A., com o Botafogo FC, para fazer uma disputa extra gramada. Seria uma referência a isso? E o Emerson também sai magoado com o torcedor, porque o Emerson, treinador nas últimas séries vezes, sempre lutou pelo acesso, sempre brigou na parte da cima, o torcedor não soube entender o trabalho do Emerson. Então, eu queria que você falasse isso. Por esses exemplos que você acabou de dar, se tem alguma coisa, alguma relação com relação a esse incômodo extra-campo, e também que você falasse com relação aos torcedores. Vocês estão querendo me induzir uma resposta desde ontem, desculpa, tá? Porque eu não sou eu que tenho que dar. Isso aqui vai ter uma palavra oficial das pessoas que comandam o clube. Eu falei, eu falei, que nós não conversamos ainda, mas eu tenho, eu tenho, eu já tenho formada uma decisão. A gente senta na mesa e conversa, e se você quer ficar, se você não quer ficar, eu tenho uma decisão formada, que eu não vou estar falando para vocês aqui, não vou estar antecipando, não é papel meu. Não é papel meu. Papel meu aqui está falando sobre o jogo. Eu, dando seguimento à tua pergunta, eu aqui no Botafogo também briguei para subir. Briguei para subir até cinco rodadas atrás, ele estava brigando para subir. E pegamos uma responsabilidade muito grande, que é aquilo que eu sempre falo, que é relação, realidade e expectativa. Quando eu peguei a equipe, a equipe estava no G4, se eu não me engano, estava no G4, nós empatamos lá em o Brasil, nós permanecemos no G4. E qual é a expectativa do torcedor? É a expectativa que permaneça no G4. Se cair alguma exposição, é logicamente que, na lógica do torcedor, na lógica de muitas pessoas, é que o trabalho do Emerson foi inferior à da pessoa que estava aqui com o Nando. Então, os números, eles são muito frios, mas eles, os números são muito frios, e, ao mesmo tempo, eles mostram a realidade. Agora, nós brigamos pelo acesso até o jogo do Coritiba. Eu penso que se a gente ganhasse o jogo do Coritiba, nós ficaríamos a um ponto do G4, entraríamos no G4, naquela oportunidade, no meio quadro disso aí. No meio quadro, mas, sob o meu comando, depois nós saímos do G4 e retornamos duas vezes no G4. Retornamos duas vezes no G4 aqui. Só que, nós fomos muito infelizes, volto a dizer para você, fomos muito infelizes nos jogos aqui. Aquela bola na trave do Meritão contra o Atlético Goianiense, as duas bolas na trave contra o Coritiba, contra o Red Bull, contra o Braga e o time, que nós empatamos no final do jogo, tomamos aquele gol, aquele gol de fora da área. É, hoje mesmo, então nós perdemos muito pontos aqui, onde nós jogamos bem. Onde nós jogamos bem. Só que, às vezes, não basta só jogar bem para você conseguir os resultados. Você, às vezes, tem que ser competente. Ontem mesmo, acho que alguns de vocês devem ter acompanhado o jogo, o América Mineiro não fez um bom jogo. e no final do jogo, o rapaz lá, o Ademir, que entrou no gato, o Mateuzinho, o Ademir ganhou outro, bateu de pé na direita, errou o chute e tinha um rapaz que mete a bola para dentro, ganhou o jogo. E, praticamente, caminhou o acesso. Então, faltou um pouco de competência. Agora, volto a dizer para você, eu não saio aqui chateado e nesse momento aqui, não tenho que exaltar aquelas pessoas que parecem que estão puxando o Botafogo para baixo. Eu quero exaltar aqui a relação que eu sempre tive com vocês, a relação que vocês sempre tiveram a liberdade de perguntar, eu sempre procurei responder todas as perguntas. Se, em algum momento, eu ofendi algum de vocês, eu quero pedir perdão. A gente é passível e eu também. Mas, a minha mágoa é algumas pessoas que ficam aqui o tempo todo criticando. é incrível. O Botafogo joga bem, joga bem, joga bem, joga bem. Aí daqui a pouco, tem um gol e essas pessoas parecem que sentem prazer, prazer de ver o Botafogo tomar um gol, o Botafogo perder, né, para colocar, sei lá, as suas angústias, o seu sofrimento todo para fora. E aqui, o estádio, tem que ser um local de entretenimento independente. Se o Botafogo estiver na série, sem série, e aí, o torcedor não vai comprar o seu estádio? O Botafogo vai morrer? O Botafogo é uma equipe centenária, que já passou com muita dificuldade na sua história. Está vivendo um momento agora que o torcedor tem que aproveitar. Outras equipes aqui estão amargurando um momento agora. Tem que aproveitar porque vai jogar o maior campeonato do Brasil, onde várias pessoas aqui, eu pego todo ano vários atletas aqui no Campeonato Paulista, porque todo mundo quer jogar o Campeonato Paulista. É o maior campeonato que tem, né? Talvez, depois do Campeonato Brasileiro da série o Campeonato Paulista seja a maior competição que tem hoje aqui no Brasil. E esse torcedor do Botafogo tem que comparecer, tem que se associar, tem que respaldar a diretoria que está trabalhando. Eu nem sei que é S.A., eu não sei. Fala de rote, não sei o que, eu não sei, cara. Eu sei o que é tático, eu sei o que é trabalho, eu sei o que é preparo físico, eu sei o que é planejamento. Vocês me acompanham aqui em Botafogo, eu não vim para Botafogo aqui para fazer passeio turístico, para tomar cerveja, eu não vim lá, vim para trabalhar e vocês não me veem com o cara nenhum. Eu saio daqui, vou para o meu local onde eu moro, vou trabalhar, vou analisar, é assim que a gente faz, é assim que a gente age. É isso que eu quero dizer para vocês. Essas pessoas, elas têm que trabalhar em Porto Botafogo, todo mundo junto, todo mundo aí com a sua manga. Porque a partir do momento que a corda arrebenta, é difícil arrebentar, é difícil voltar. E hoje, a Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato que ele te dá uma condição legal. Nós não perdemos mais a décima colocação, a gente quer buscar, de repente, ficar na oitava colocação, quer buscar o nosso alcance hoje. Mas hoje, olha bem, hoje o Botafogo, ele está entre as 30 melhores equipes do Brasil. No ranking, se fizer um ranking, as 20 da Série A, o Botafogo terminou em décimo. Ele está entre as 30 melhores equipes do Brasil. Isso já é um avanço. Só que esse avanço, às vezes, ele é gravativo. Às vezes, acontece com o CSA, que ano passado, estava muito tempo e voltou. Foram competentes, foram competentes para voltar. Vila Nova, com a equipe tradicional, está há 32 anos fora da Série A. Foi rebaixado agora para a Série C, no campeonato. Figueirense, ficou sete anos seguido na Série A, está três agora, buscando. Criciúma, como já citei aqui, Criciúma, é disputador alimentador da América, e agora vai para a Série C. E a Série C é dura. E a Série C é dura. Vocês aqui podem falar, é melhor do que? É uma competição duríssima. porque tem aquela questão do mata-mata, que você classifica, é primeiro do grupo, daqui a pouco pede o quarto, você pode ficar fora. Então, volta a dizer aqui, encarce-se também, o que eu peço aqui para vocês, independente de eu ficar aqui ou não, como já falei para vocês, não tem nenhuma decisão tomada em relação à diretoria, não sei tanto para conversar, mas independente de quem estiver aqui para falar no ano que vem, se seja fulano, ou cigano, essa pessoa aqui, ela tem que ser espaldada, porque ela é o comandante técnico, e pode ter certeza, cara, que a pessoa que vai estar aqui respondendo aqui, se for eu, se for outra pessoa, ela quer melhor do Botafogo. Ela quer melhor do Botafogo, e ela vai trabalhar pelo meio do Botafogo, mas ela precisa ter apoio. Emerson, isso foi uma situação que me chamou a atenção, e tem determinadas situações que fogem ao seu controle, que são coisas de jogo. Eu, particularmente, eu percebi durante o jogo, alguns jogadores andando para cobrar uma falta, andando para cobrar um lateral, e pegou um Cuiabá hoje, com todo respeito, mas veio com dois titulares à mesa, começaram o jogo, o time que acabou de ganhar um título na quarta-feira, daquela resarca, entre aspas, eu sei que você, a torcida, queria um time mais agressivo, mais em cima, para conquistar essa vitória, até que era o último jogo de casa. Se a vida que o grupo como um todo, ou algum outro jogador, pode não ter comprado a sua ideia, qual que é a parcela de responsabilidade também dos jogadores para ter esses insucessos agora, principalmente na reta final? Todos os jogadores, todos os jogadores com praia ideia, não existe isso aí que você quer. Por exemplo, um lateral vai fazer uma cobertura, ele correu 40, 50 metros, aí é lateral. Como é que ele vai correr para bater o lateral? Como é que tem um escanteio? Aí ele bate o escanteio e vê o jogador que está do outro lado. Como é que ele vai atravessar o campo correndo direto? Se às vezes ele foi ele que usou a bola, foi ele que chegou na linha de fundo, você ainda existe. Você ainda existe. É. Então, quando se joga no campeonato da série B, chega um momento que o nível das equipes é muito parecido e eu discordo de você que o Cuiabá jogou com o time reserva, o Cuiabá jogou com o time reserva. Se você for pegar o número de jogos de cada jogador, você vai ver que é equilibrado. O Marcelo tem feito isso aí. O Marcelo tem feito. Ele ganhou do Bragantino, talvez tenha sido a maior vitória dele lá em Cuiabá, ele ganhou do Bragantino com o Tote jogando de ponta direita e o Conex jogando de ponta esquerda. Você pode pegar essa relação. O time jogou todo o Bragantino e o Marcelo vem mexcando a equipe. Então os jogadores que jogaram aqui são jogadores que têm qualidade. O Lucas Braga foi meu jogador do Vino Nova, excelente jogador, está com o Santos agora. O Josiel era o titular algum tempo atrás e está jogando agora o Jefim que a gente conhece ali. O Cuiabá foi muito tempo titular da equipe. Então ele mexeu a equipe, ele foi muito inteligente. Talvez a única adaptação que ele tenha feito na equipe hoje tenha sido do Léo, o Léo é o lateral direito que o Léo joga como zagueiro. E aí ele jogou o Edinho para o lado esquerdo, mas é o que a gente fez aqui. Às vezes jogou o Lucas Mendes, às vezes jogou o Lucas Gilles, às vezes jogou o Didi, o Leandro Damaro. Então, o Leandro Damaro hoje é zero, não é zero, o Leandro Damaro jogou mais do que o Didi se fosse pegar a minutagem. Então não tem essa situação na Série B de titular o reserva. Porque quem tiver somente 11 jogador não vence a competição. Você pode acreditar nisso, você tem que ter um elenco, você tem que ter um luta. E todos os jogadores compraram a ideia, todos os jogadores compraram a ideia, qual o parâmetro que eu tenho. Eu vou olhar agora, a gente tem um aparelho aqui que o Botafogo disponibiliza, nós temos aqui um profissional fisiologista que é a Luiz, na melhor qualidade, aliás, quero elogiar todos os profissionais aqui do staff do Botafogo aqui, quero elogiar, são de qualidade, são pessoas que vivem, vivem em cima que o clube dão o seu máximo, né? E você vai ver, o Naxon, ele hoje deve ter corrido 11, 12 quilômetros, o Marlon Freitas 11, 12 quilômetros, a maioria dos nossos jogadores que é que correm 10 quilômetros para frente, inclusive os zagueiros, porque com a proposta que a gente iniciou hoje, os zagueiros começam a construir o jogo. E às vezes o torcedor fica impaciente, como é que você vai dar um balão para frente, está todo mundo posicionado, você tem que sair jogando com pacientes, tentar o melhor momento, para abrir a defesa do adversário, e depois você jogar no contra-ataque. E nós não tivemos isso aqui do Santa Cruz, porque, como foi o caso hoje, o jogo ficou amarrado até o final, e em jogos decisivos, o adversário sempre está na nossa frente, e a gente sempre teve que propor o jogo. Então, eu escondo um pouco da sua pergunta, e quero aqui enaltecer um grupo aqui, que batalhou bastante, não teve nenhum problema pessoal comigo. Ah, quero aproveitar aqui, Luiz, quero aproveitar você aqui. O Luiz me mostrou uma situação que aconteceu contra, eu acredito que foi contra o Bragantino, que foi editado um vídeo, onde eu estava brigando com o Marlon Freitas, e o Marlon Freitas estava... Esporte, contra o esporte. é pura safadeza. Pura safadeza. Se vocês se recordarem daquele jogo lá, o torcedor começou a me criticar, começou a criticar o Marlon Freitas toda vez que ele pegava uma bola. Quando ele saiu do campo aqui, eu abracei ele, falei, Marlon, não responde nada, fica com a banca fechada. Aí, o que foi, professor? Aí ele voltou e falei, cara, não, os caras estão aqui, não respondem nada. Não vai jogar tudo que te fez pelo botafogo aqui pela turada abaixo, porque daqui a pouco o jogador faz o gesto vicendo, o torcedor acaba manchando a sua passagem por aqui. Foi isso que eu falei, pode perguntar para ele. Tanto é que, eu tenho que dar para as costas dentro do Marlon Freitas no jogo seguinte, foi o cartão da equipe, Marlon Freitas foi o cartão da equipe, hoje, jogou dois jogos seguintes. Então, gente, isso aí que eu falo, você está trabalhando contra em um ambiente maravilhoso aqui. Nós temos um ambiente maravilhoso como outras equipes tiveram, mas somente quatro equipes vão subir, e se você analisar, está subindo quatro equipes do alto escalão da série B, nós praticamente não vamos ter nenhuma zebra, nenhuma zebra nós vamos ter, e enquanto a partida estão subindo, estão descendo três grandes equipes que eu já mencionei aqui, e uma escapou ontem, que era uma grande equipe, escapou ontem. Então, trabalhem em prol do Botafogo, isso vai ser muito importante para vocês, e vocês vão lembrar das palavras que eu estou falando aqui quando obter o sucesso. Talvez eu esteja aqui, talvez eu não esteja, vocês vão lembrar das palavras que eu estou falando aqui. Trabalhem pelo Botafogo, sejam profissionais das suas críticas, não levem nada para o lado pessoal, não levem nada para o lado pessoal, critiquem, façam críticas construtivas quando tiver que ser feita, mas exaltem também, exaltem, passem para o torcedor, e são trabalhos que às vezes começam com você. Então, eu peço isso para vocês. Isso aí eu falei na reunião de vídeo, foi feito, profissionais que foram estudar, foram fazer curso para passar melhor o jogo, não estou dizendo que vocês não passam, as perguntas que você faz, que faz ali principalmente, que estão sempre aqui, são fantásticas, então, algumas vezes, a oportunidade de eu falar de aspecto de tático, de saída, isso é importante para cada um. Não é aquela coisa, por que você tirou esse e colocou aquele, por que você tirou aquele e colocou aquele. Então, e às vezes, é baseado no resultado do jogo, porque se o jogador fizer o gol, não fala nada, e o treinador vira, vira o melhor do mundo. Então, foi muito importante, muito importante, e isso aqui não é desabafo não, vocês sabem que eu sou uma pessoa que é mais límite, promovo muito a minha entrevista, porque eu procuro um lugar que eu passo, eu sempre dou essa mensagem. Eu saio, se eu sair do Botafogo amanhã, ou outro dia aqui, eu tenho certeza que eu saio, eu fiz amizade aqui, principalmente no relacionamento com vocês, e eu saio para eu ser uma melhor. E da mesma maneira, eu tento dar o meu máximo, e tento agregar alguma coisa para o público que eu saio. Isso foi do Vila Nova, foi do Figueirense, e aí vai. Então, é isso aí que eu quero passar para vocês. Se não eu vier uma união das forças, e eu não estou fazendo campanha política para ninguém, o Botafogo, ele não vai conseguir atingir o objetivo, porque para isso, é preciso que todo mundo puxasse o primeiro lado. O Hermes, você disse que qualquer treinador que tivesse vindo para o Botafogo, sentiria a mesma dificuldade que você está encontrando com a torcida botafoguense. Você chegou ao Botafogo e estava em quarto lugar. O técnico Roberto Cavallo tinha um carinho especial com o torcedor botafoguense por ter livrado o Botafogo com o rebajimento do campeonato paulista. O Botafogo estava praticamente rebaixado, deu passagem para o torcedor botafoguense para o gramado, deu liberdade para o torcedor conversar com ele. E ele estava em quarto lugar no campeonato brasileiro. Você acredita pelo motivo de toda essa situação do Roberto Cavallo. A situação ficou muito difícil com você perante o torcedor, principalmente nesse jogo de contra a equipe do Cuiabá. O principal torcedor do Botafogo que é o Força Tricolor. O protesto, a sua permanência disse que não viria mais os jogos do Botafogo. Queria que você falasse sobre toda essa situação e se você foi uma vítima desse contexto geral do Roberto Cavallo ter esse carinho, ter essa liberdade do torcedor botafoguense e você veio para esse momento. Talvez se você fizesse para um outro momento com o Botafogo iniciando o trabalho, você teria uma condição melhor para agradar o torcedor botafoguense. Óbvio, veja bem. Isso aqui eu estou falando a primeira vez. Na minha coletiva de apresentação e por diversas vezes. Eu inalteci o trabalho do Roberto Cavallo, que é meu amigo. O Roberto Cavallo é meu amigo. Cada gente se conhece. Seria profissional. E quando nós jogamos lá contra o Criciúma, ele foi me cumprimentar e falou, eu fiquei sabendo o que você falou lá, obrigado. Então, essa é uma muito legal. É lógico, o Roberto Cavallo já tem uma história aqui, já tinha uma história aqui e conseguiu um início arrasador. Início arrasador que causou uma expectativa. Muitos aqui talvez imaginassem que o Botafogo ia subir com 5, 6 rodadas de intercedência e isso praticamente não está acontecendo com ninguém. Vocês estão vendo? Estão vendo? É uma competição muito difícil. E assim, eu discordo um pouquinho de você ter com o jogo. Aqui, eu acho que foi contra o Atlético, que o torcedor gritou o nome de jogadores e gritou o meu nome também. Gritou o meu nome também no jogo, sim. Vocês não vão lembrar, mas foi essa relação veio... Eu sou um treinador que não sou muito de ficar bajimando. Não vou estar convidando você para tomar uma cerveja para agradar você, para vocês falarem bem de mim. Se eu tiver que fazer isso aí, eu estou perdido. Estou dizendo que vocês fazem isso, pelo amor de Deus. Estou fazendo um comentário aqui. E essa relação com o torcedor, ela vai ficando, às vezes, com uma cobrança maior justamente pela situação que o clube estava quando eu cheguei. O clube estava brigando pelo G4, o Vaz de rodada liderou. É fato fantástico para o Botafogo, que há muito tempo lontado. Então, é uma cobrança. E suma de quem quer que fosse aqui, poderia chegar aqui para o São Paulo. se o São Paulo não fosse o São Paulo, o Jesus, o Parreira, o Zagalo, enfim, se chegasse aqui e não colocasse o Botafogo sempre brigando ou na série A do Cabelado Brasileiro, haveria uma cobrança, porque na cabeça de muitas pessoas, as pessoas, às vezes, não veem o trabalho do todo. Elas veem o quê? Elas veem o resultado e, pô, isso aí não quer me enrolar ninguém. Logicamente que a campanha ela caiu em termos de resultado, né? Nós baixamos, a gente estava em 4º, em 5º, em 6º, em 7º, aí vem a cobrança e, geralmente, a cobrança é em cima de uma pessoa. Geralmente, é em cima de uma pessoa. E eu estou preparado para receber essa cobrança. E você vê, eu não chico de ninguém, eu não fico batendo boca, eu estou falando uma coisa aqui e volto a dizer de fundo do coração, é no intuito de ajudar, no intuito de ajudar, no intuito de dar um depoimento, né? No intuito de dar um depoimento por situações futuras que eu passei que foram muito agora recentes. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que eu acho que já falei para o Luiz e falei para outras pessoas. Nós fomos campeões da série B pelo Joinville, nós fizemos 71 pontos, a nossa campanha foi idêntica à campanha de Fortaleza. E na festa da comemoração, eu tive que ouvir alguns torcedores falando nós perdemos corretos de 1 a 0 contra o jogo. Eu tive que ouvir alguns torcedores falando ah, ser campeão tem evento de um jogo não tem graça. Eu tive que ouvir isso aí. Então, olha só, e agora tem graça? Porque o Joinville sem uma divisão, agora tem graça? Então, por isso que eu estou dizendo, poxa, a pessoa que deu o seu máximo, que colocou, ajudou a colocar o Joinville, eu ajudei, não fui o principal responsável porque eu contei com apoio. Era sempre a arena lotada, torcedor nos recepcionando no aeroporto, é uma atmosfera muito legal, o treinamento, era muito legal, muito legal mesmo, como foi em outros lugares. E como é que uma pessoa que acaba de ser campeã vai ouvir isso aí? Isso é muito ouvir, é muito ouvir. Então, é o que eu falo para o Flávio, é o que eu falo para vocês aqui que eu posso uma minoria de pessoas aqui.